Pegadinha de terror, vamos ter medo, deixa seu like e bora aí o Annabelle, pegadinha. Desculpa o adiantado da hora, mas é uma emergência, tá? É meio tarde, eu sei, mas tudo bem. Olha, é o seguinte, a casa tá fechada faz muito tempo. Nossa, eu sei que eu nunca ia entrar nessa casa por aí, vixi. Os patrões estão viajando, eles perderam um filho, foram para a Europa, eles estão voltando amanhã de manhã. Então eu preciso de uma limpezinha rápida, pode vir comigo. Limpecinha rápida. Tá muito tempo fechada, tá cheia de poeira. Tá cheia de poeira, dá pra ver mesmo. Vou começar pelo quarto da criança aqui. Vou começar por aqui. É o seguinte, ó, eu quero que você comece pelo chão. Não, não tira nada do lugar, tá bom? Eu tô aqui na cozinha que eu vou esperar o eletricista que ele vem arrumar aqui, tá bom? Qualquer coisa eu me chamo, tá? Até já. Vamos começar aqui no quarto da criança. Até isso, está dando medo. Olha o rosto da mulher. Ela tá com muita medo assim, olhando no quarto. Eba! Essa boneca traz muita, muito medo mesmo. Tira a criança aqui. Tira a criança aqui. Tira a criança aqui. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Meu Deus. Ai, meu Deus. Ai, abre aqui. Abre aqui, abre aqui. Mulher trancou forte ainda. Ai, que medo, gente. Pintura caiu no chão. As ruas estão piscando. Moças estão gritando. Me tira daqui. Abre a porta. Eba, essa boneca tá virando a cabeça. Tem som. Criança gritando. Chorando. Bixi. Dá muito medo mesmo. Nossa, os livros. Aonde foi boneca? Aonde foi boneca? Aonde foi boneca? Meu Deus. Meu Deus. Olha só. Ai, é muito bom. É muito bom feito. Abrindo. E aí, olha bem. Mexendo. E ela tá começando chorando. Meu Deus. Você viu atrás? Anabel é que parece diablo. Bixi. Deu muito medo mesmo. Eba, se fosse eu ficando nesse quarto, eu não sei o que eu ia fazer. Chorar, gritar. Um amigo uma vez me disse assim. Carl, se alguma coisa assim acontecer a você, tira as roupas correndo ao redor e grita. Assim, nada ruim vai acontecer a você, tira todas as roupas, aí, eu não sei, tipo, aí pra fazer outra pessoa, né, tipo, chocado, né, sei lá. Mas vamos começar por aqui, tá? Começar por esse quarto aqui. Até essa moça. Até essa moça, mestre da caça, ela é, nossa, eu não queria encontrar ela, não. Então, a aparência dela é muito central, muito, com a atmosfera bem ruim de medo, né. Eu quero o quarto da criança, da menina, é assim, eu quero primeiro, pode deixar as coisas aqui. Eu quero primeiro que você limpe o chão, tá? Primeiro começa pelo chão e depois aqui você não tira nada do lugar. Pode começar. Começa do chão e depois começa do chão e começa do chão e tira nada do lugar. Ela faz, deixa bem claro isso. Começa aí. Eba, olha todas as bonecas e Anabê tentado aí, olha. Olha só. Esse rosto da boneca. Parece ter 200 anos de idade. Ihhh. Coisa da nossa imaginação. A moça falou pra outra mulher assim. Se mexeu cadeira, coisa da imaginação. Acredita, coisa de imaginação. Nossa. Olha como a mulher está andando bem leve, bem lento, assim, devagar pra ver a cama, né. Com esse som da criança. Você fica lindo, cara. Eu queria ir embora desse lugar. 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 Eu rádio. Cadeira. Abre aqui, por favor Por favor, abre aqui Ai, meu Deus Abre aqui, por favor Abre aqui, por favor Por favor, abre aqui, por favor Você está ouvindo a música no fundo Ai, meu Deus Ai, ai, ai Pau do céu, abre Melhor parte É que eles trancaram A porta, né Quanto decibel Se acha As mulheres gritam, né Acho que chama decibel, né Vixe, o meu decibel ia quebrar os meus ouvidos mesmo Quando eu ia gritar nesse lugar aí É muito engraçado É muito bem feito É a melhor parte Porta e o armário Abrindo Nossa, como que eles fez A parte da boneca Sumir Assim, sumir Pra ficar no armário depois Muito, muito bom Tá sujo Sujo, hein Brincadeira Ah, ele está de inflação Você ligou, Vitória? Não, não vi nada Ligo nada, não Ligo nada, não A cadeira Que é isso? Nossa Aquela boneca Assim Dá medo até Abre ali Abre isso aí Olha só Sumiu Do nada Muito incrível Muito bom Efeito O que é isso? Olha só isso aqui E aí Oh, senhora Senhora Estão gritando pela vida Senhora Senhora Cadê você? Abre, abre Uma limpecinha Ela está deixada assim É bem fácil Uma limpecinha É rapidinho O que vocês começam No quarto da criança mesmo Faz muito tempo Porque os patrões estavam viajando Eles perderam o filho Daí eles mudaram para a Europa Aí eles estão voltando Então eu tenho que fazer uma limpeza No quarto da criança E no quarto do casal só Hoje é simplesinho Hoje é simplesinho Ela até falou assim É simplesinho Pode vir Pode vir A gente vai começar por esse aqui Que aqui é o quarto da criança Eu quero que você limpe o chão Olha só No momento que eu ia entrar nesse quarto Eu ia correr pela vida já Cara A primeira vista Assim Primeira vista da boneca Cara Eu ia sair Direto Do medo E as mulheres Não fazem isso Não sei Se fosse eu Eu já ia quase Em casa Me Assim Baixo da coberta Principalmente o chão Que está meio sujinho Não mexe em nada Não tira nada do lugar Por favor Eu vou ver o cara da elétrica Que deve estar chegando Tá bom? Daqui a pouco eu volto Para ver como é que está Obrigada Oi rara Boneca Tranquilo Na cadeira As mulheres Estão começando Limpando Sem sabendo O que vai acontecer É muito engraçado Mesmo O rosto da boneca Ela nem ligou A cadeira mexendo Nem ligou Porta fechou Nem ligou ainda Deve estar sonhando Eles só Prestou atenção Quando o som Da criança Gris Sim Quando a criança Começou a chorar Meu Deus Meu Deus Que grito O que é isso? 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 Abre! Abre a porta, mostra! Senhora, abre! Abre! Nossa! Nossa! Que medo! Ela até jogou a vassoura no fim do vídeo! Meu Deus do céu! Foi muito engraçado ouvir as pessoas gritando pela vida! Se fosse eu, eu ia gritar também! Eu ia correr! Fazer tudo pra sair dessa casa mesmo! Mas, eles até trancaram a porta! Aí, dá até mais medo! Quando o armário abre assim com Annabelle! Com um diabo fundo atrás dela, né? Vish! Meu Deus do céu! Eba! Uma referência do filme de terror mesmo, né? Annabelle! Eba! Eu já assisti e traz muito medo mesmo! Mas! Essa pegadinha foi muito bem feito! Muito legal! Adorei! Espero que você tenha gostado desse vídeo e essa pegadinha! Gente! Foi super engraçado mesmo! Por favor! Deixa seu like! Inscreva-se no canal! E até mais no próximo vídeo! Tchau!